E aí galera, tudo bem? A gente está finalizando, quase finalizando as preas do próximo disco da banda E nesse momento a gente está trabalhando na maior música do disco E essa música é a música mais complexa que a gente já fez Com essa parceria que a gente fechou com a Poc Beat A gente vai estar documentando toda a gravação do disco E a gente vai informando todos vocês Ok? Valeu E aí 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 E aí